Salve galera, muito bom dia, agora 11 horas, quase boa tarde, 11 horas e 26 minutos. Toda essa galera aí que entrou, que adquiriu o Max Turbo e levou o Max Kohler, está começando a dar risada sozinha, alguns me pediram para fazer uma demonstração aí, melhor para mostrar como é que configura o Visual Bot, para fazer as entradas. Dentro dessa nossa estratégia, nós temos aí, 3 opções de entradas que podem ser configuradas, 3 opções diferentes de entradas que podem ser configuradas no Visual Bot e eu vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo a demonstração agora, nós vamos fazer as 3 demonstras com as 3, e vocês depois com backtestes vão ver qual é o melhor para vocês. Mas quais são as opções de entradas que nós temos? A primeira é a seguinte, nós podemos usar somente, que é o que eu estou fazendo agora, somente os dois histogramas aqui. Eu tenho aqui um histograma, eu vou separar só para vocês verem que são dois histogramas separados, estão vendo aqui? Eu tenho dois histogramas, um em cima, que só reforçando, eu estou aqui com o VS4 do Max Kohler, e aqui embaixo eu tenho o Turbo Tendência, que é a regra do Max Turbo, tá? E aqui eu tenho uma regra que vai ser usada depois na próxima estratégia que eu vou mostrar, que é a do gatilho amarelo também do Max Kohler, perfeito? Só para deixar bem claro, cara, essa estratégia, ela está, ontem eu deixei o dia todo rodando, eu gravei, inclusive, está até no YouTube, ficou longa, talvez eu libero lá no YouTube para vocês olharem, olha aí, entrou agora, por que que entrou? Deixa eu explicar para vocês, nós botamos aqui quatro pontos de entrada, tá? O meu loss vai ficar sempre um pouquinho mais alto, porque o meu loss, como eu falo sempre, é para proteção de conta, não é minha babá, não é para me tirar do game, eu não quero que qualquer volta que ele der, ele me tire do game, tá? Então o loss é simplesmente para isso, o meu loss normalmente é técnico, normalmente, por que que eu falo normalmente? Porque, por exemplo, se eu fizer uma entrada aqui em cima e de repente ficar meio longo, talvez eu não queira usar um loss muito longo, mas basicamente o correto do meu stop loss é isso aqui, o meu fundo é aqui, tá? E o meu stop loss é aqui, agora, se por acaso descaracterizar esse movimento aqui, que são dois dois dias verdes aqui de compra, eu obviamente eu vou estar saindo, tá? Então essa é a primeira, lembrando que nós estamos indo buscar quatro pontos, tá aqui, ó, já foi, tá? Já deram os quatro pontos nessa primeira entrada aqui em poucos segundos, né? Menos de um minuto. Então só para vocês saberem, a entrada é feita sempre que existe essa troca do histograma aqui, aqui eu tenho, eu estou indo buscar quatro pontos, o que dá quase praticamente aqui, ó, a ponta do outro candle aqui, tá? Por exemplo, eu vou entrar aqui nesse, nesse, nesse candle aqui, tá? Aqui no primeiro eu tenho dois, no segundo candle aqui eu tenho cinco quarenta e três, então ele dá mais ou menos aí um candle, um candle e meio, um candle e um pouquinho aí, tá? Normalmente na esticada do cinho do candle, ele já vai te dar ganho. Como funciona? Toda vez que tiver, se tiverem os dois verdes, ele vai entrar para compra, o Max Collor, vocês lembram que é Max, é que é, que é verde compra, vermelho vende, e toda vez que ele estiver verde, a vermelho, ele vai vender, tá? Lembrando que, se por acaso, por exemplo, aqui ele está como comprado, porque ele saiu pela minha estratégia Oco, e eu não estou fazendo a leitura aqui no visual aqui, ó, do, do, saída pela plataforma, eu estou fazendo simplesmente saída pelo Oco, e depois a zeragem é feita na troca de um desses quentos. Agora, quando é que ele vai zerar novamente? Ele entrou aqui, né? E deu o nosso ganho ali de quatro pontos. Ele vai zerar se, por exemplo, aqui nesse caso, uma das barras ficaram vermelhas, então, se eu tiver uma vermelha, não faz diferença qual das duas, se eu tiver uma vermelha e a outra verde, eu vou, o Visual Bot vai zerar e vai ficar pronto para entrar para a próxima operação. Por enquanto, aqui ele mostra como comprado. Se, por acaso, uma dessas duas aqui ficar vermelha, ele passa para zerado e fica pronto para reentrar na posição, comprado ou vendido, dependendo se vai ficar, se nós vamos ter aí duas barras verdes ou duas barras vermelhas, tá bom? Então, essa é a primeira opção de entrada que nós temos nessa estratégia e eu vou falar de novo. Fenomenal, fantástica, 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 tá? Buscando aí quatro pontos por entrada. É o que eu estou fazendo no dólar. Segunda, segunda, segunda estratégia. Segunda estratégia é quando eu tenho um gatilho verde, tá? Combinando com os meus aqui, por exemplo, eu tive um gatilho verde aqui, mas eu tive um vermelho aqui em cima, então para mim não valeu, tá? Vocês podem até ir mais além, vocês podem ser mais agressivos. Ah, eu vou entrar só a favor do gatilho, a favor da tendência do Max Turbo, que funciona também muito bem. Por exemplo, aqui eu tenho um verde, mas aqui o Max Turbo está vermelho. Ó, aqui eu tenho um verde aqui e eu tenho os dois, tá? Verdes. Então, aqui ele dá uma entrada. Essa seria a segunda opção, tá? De setup. Aqui ele dá uma entrada de lá em cima. Se você está indo buscar quatro pontos, você vai parar mais ou menos aqui assim, na metade desse candle aqui. Feito, aqui eu tenho um candle verde, porém aqui está vermelho. Aqui eu tenho um vermelho, porém aqui está verde. Ele não vai entrar nessas condições. Aqui eu tenho vermelho, ele está verde. Aqui eu tenho verde, mas está vermelho. Ele só vai entrar quando combinar. Aqui eu tenho vermelho, tudo vermelho. E aí ele entra, tá? Eu diria que ele basicamente, ele entra para ganhar. Claro que vai ter loss, vai acontecer. Mas a ideia é que ele entre... Um dos grandes problemas, um dos grandes problemas de todo mundo, acho que de praticamente todo mundo, principalmente quem está iniciando, é achar que, pô, você tem que ter aí uma estratégia, que você vai clicar o tempo todo. E isso é mentira, isso não existe, cara. Isso é uma ideia completamente maluca. Não existe estratégia que você entre todo o tempo. Porque às vezes, uma das reclamações que eu vejo, eu digo assim, que os caras dizem, ah, quando chega, dá o sinal, ele já andou. Não. Às vezes dá, às vezes já foi, e aí depois eu não tive o sinal. E daí, o importante, cara, é o seguinte, aqui, ó, tá? Eu tive verde, 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 verde. Ele entra aqui e vai buscar os meus, ó. Lá na pontinha, deu 4.82. Tá vendo? Tá? Então, o importante é você saber onde você coloca o seu ganho e o seu loss. Essa é a parte mais importante. Aqui eu tenho uma entrada. Ah, ó. Aqui eu tenho outra entrada. Aqui eu não tenho entrada. Aqui eu também não tenho entrada. Aqui ele andou pra caramba. Aí os caras reclamam, ah, porque deu aqui, mas não foi. Mas, tipo assim, ele andou pra caramba e eu não entrei, porque, pô, foda-se. O que eu tenho que olhar são as entradas certas. Eu quero entrar poucas vezes, mas todas as vezes que eu entrar, eu quero entrar da maneira certa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Aqui, por exemplo, aqui ele andou pra caramba, mas não entrou. Mas, em seguida, eu tenho dois histogramas verdes, que eu tenho uma segunda, se você tiver operando manualmente, tá? Ó, eu tenho uma outra entrada aqui, ó, que é fantástica. Deu 15 pontos, tá? Então, ó, então a gente tem uma das entradas que é com histograma, os dois histogramas. Ó, aqui, por exemplo, ficou os dois vermelhos aqui, tá? Ó, mas pode ver, ele não tá no meio. Por que ele não tá no meio? Ele vem pra cá pra tá zerando. Vocês vão ver aqui que o meu... Desculpa. Que o meu Visual Bot, tá? Esteja zerado. Ele primeiro precisa zerar, ele vai clicar no botão cancelar ordens ali, zerar, pra depois ficar pronto pra entrada. Ele não vai entrar direto. Um dos problemas, quando você tá entrando, é quando você vê essas duas barras vermelhas aqui, ó, tem negro que já vai e já clica pra vender. Isso não é um sinal de venda. Essas duas barras vermelhas, como vocês estão vendo, não é. Por que que não é? Porque elas não estão confirmadas. Ah, quando ela vier pro meio aqui, que vai ser o candle fechado, isso aqui é o candle informação. Aqui nesse lado esquerdo aqui, essa primeira barra aqui, olha como é que ficou vendido de novo. Ó, se você tivesse entrado vendido, o que que você ia fazer agora? Tá vendo? Então ele ainda não tem um sinal nítido, ele ainda não tá te dando uma confirmação de sinal. Uma segunda estratégia é o seguinte, é quando você tem dois dojis amarelos, ou seja, dois candles amarelos, eu chamo doji porque lá no Reiki Edge, ele vai aparecer pra você com doji, tá? Eu tenho dois dojis amarelos, e tem o alarme também, tá? Tem o alarme também, o alarme do gatilho aqui, ó. Tá? Ó, aqui por exemplo, se você tivesse na estratégia do gatilho, você teria uma entrada. Por quê? Porque eu tenho confirmado aqui, ó, um verde com dois verdes. Tá vendo? Esse aqui é o gatilho. Só pra vocês entenderem então, esse aqui, essa barra de cima aqui, é meu histograma de cima. Essa parte de baixo é meu histograma de baixo. Tá? E esse último histograma aqui são os meus gatilhos. Então, simplesmente com dois histogramas aqui, eu tô usando aqui o Profit One, que é outra pergunta que o pessoal me faz se dá. Cara, XP Clear, XP Trade, que chama, aquele modal trade, eu acho também que é o nome, não sei, que essa versão dá tranquilamente. A grande limitação dessa versão é que ele abre quatro janelas, mas a gente tá usando três janelas aqui. Ou seja, eu ainda teria mais uma janela pra estar usando. Tá bom? Então, a outra maneira de entrar seria quando nós temos dois dojis, no caso, dois quendos amarelos. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho o outro. Combinado? Tá? E eu vou entrar neles a favor da minha tendência. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O visual vai entrar a favor da tendência. Aqui teria dado pau, cara. Ó, justamente aqui teria dado pau. Ah, não, não teria não. Perdão, desculpa. Eu tenho duas barras amarelas e a terceira barra é a que me dá, é o sinal de entrada. Então, ela é precedida de duas amarelas, tá? Amarelo, amarelo, queda a favor da tendência. Aí eu tenho a confirmação, ele entra aqui. É assim que funciona essa estratégia, tá? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho amarelo, amarelo, a confirmação, e ele vai lá me dar quatro pontos. Amarelo, amarelo, a confirmação, e ele me dá quatro pontos. Aqui eu tenho no cantinho, amarelo, amarelo, a confirmação, mais quatro pontos. Ó, aqui amarelo, amarelo, verde, mas eu não tenho confirmação. Olha lá como é que ele tá vermelho. Então, ele não teria entrado aqui. Tá certo? Eu só não entendi. Deixa eu desligar esse meu visual. Por que que ele tá... Por que que ele não zerou? Alguma coisa que eu fiz aqui não zerou. Zerado. Vamos aguardar agora uma das duas barras aqui, tá? Ou ela fica verde, a de cima fica verde, ou a de baixo fica vermelha. E aí nós teremos uma entrada aí com o visual box, tá bom? Aqui os meus pontos de entrada. Compra, venda, zera, cancela. Tá? E aqui os pontos de entrada aqui, ó. Tá? Tanto de entrada como de saída. Lembrando que na quarta-feira, pra quem quer operar aí com o visual box, pra quem tem interesse, quem quer tirar as dúvidas, quarta-feira, ou seja, amanhã, dia primeiro de julho, hoje é dia 30, terça-feira, nós teremos um... Nós estaremos recebendo aqui no canal o André da Trader Software, tá? Nós vamos estar fazendo uma live com o André, onde ele vai estar tirando todas as suas dúvidas sobre o visual box. Então você que quer usar o visual box, você que ainda tem alguma dúvida, você que quer sugerir, de repente, alguma coisa nova aí pro André, tá? O André é bem aberto aí às sugestões. Fica aí com a sua perguntinha, com a sua sugestão pronta, participe dessa live ao vivo, que você vai poder conversar ao vivo com o André. Lembrando, nós não vamos conversar sobre Max Color, nós não vamos conversar sobre Max Turbo, e nós não vamos conversar sobre Max Radar, nós vamos conversar sobre Visual Bot. A live é pra tirar dúvidas, a ideia é tirar dúvidas da galera que queira operar usando o Visual Bot. É paciência, tá? É muita paciência. Não tem jeito não. Ó, agora ele começa a dar um sinalzinho verde. Se ele confirmar, ele vai ter uma nova entrada agora. Vamos esperar pra ver. Lembrando que nessa parte esquerda aqui, onde eu tenho vermelho aqui, ó, os dois têm que ficar da mesma cor. É onde eu vou ter entrada. Se os dois ficarem verdes, o Visual vai comprar. Se os dois ficarem vermelhos, o Visual vai vender. E aí. Está completa a definição E aí aquilo que eu falei O cara vê o negócio piscando aqui vermelho O cara já começa a entrar numa venda Espera, espera, espera Aguarda Você clicar é a diferença entre você Se você clicar certo ou errado É a diferença entre você ganhar e perder É simples assim É seu dinheiro Deu sinal Por que ele não entrou Ele era para ter entrado aqui Vou ajudar ele aqui Eu não sei porque Eu vou refazer essa configuração aqui Por que eu entrei? Eu tive aqui Confirmação duas barras coloridas Aqui no meio Então eu entrei vendido Com quatro pontos de ganho E o meu stop está onde? O meu stop está Ó Ih, caramba Ah, caramba Deixa eu botar aqui São quatro pontos Quatro pontos Eu não quero saber se vai ficar alto O meu stop Pô, é proteção Cara Se eu ver que desconfigurou Que foi para verde aqui Que deu O negócio está montando Eu vou zerar Tá A maioria Uma grande parte Também do pessoal Perde Porque Deixa o stopzinho desse tamanho Qualquer volta Cara O mercado vai oscilar Antes de ir para o seu objetivo Ele vai voltar Vai para frente Volta Vai Volta Vai Volta Vai E se você colocar O seu stop muito curtinho Muito coladinho Cara Ele vai tirar E vai lá para o seu objetivo Mas ele vai tirar do game antes Tá E o seu dinheirinho O seu rico dinheirinho O seu dinheirinho suado Vai para o bolso dos caras Como eu Que tem paciência Que espera Tá feito Ganho Deixa eu cancelar aqui Tá feito Ganho Eu não só não entendi Por que o visual não entrou Eu vou refazer Essa configuração aqui do visual Deixa eu desligar ele Nessa parte da compra e da venda Que de repente Está alguma coisa Está errada aqui Porque ele não está clicando aqui Opções de entrada Está certo Configurar pontos Botão de compra Deixa eu colocar aqui Deixa eu botar mercado Eu estou trabalhando Com o Venda ESC Vai De repente Botão vender Botão zerar É aqui Cancelar Botão inverter Eu não preciso Posso botar em qualquer lugar Zerar um Zerar dois Ponto de compra Ponto de venda um Eu acho que está tudo certinho Opções de entrada Clica em zerar Antes de comprar E vender Feitinho Salva Sai Aguardando estabilizar A princípio parece que está certo Vamos aguardar uma nova entrada Porque ali eu tive que fazer pelo visual board Mas vocês viram Duas entradas Dois ganhos Eu sugiro sempre Para o pessoal Principalmente para quem está começando Está com o financeiro fraco Que ainda não começou A fazer um dinheiro Em cima Da bolsa Digamos que você botou Mil reais Para iniciar Eu Antes de você aumentar Sua mão Acho que você precisa No mínimo Tirar esse seu mil reais Até acho que você deve Dobrar esses seus mil reais Acho que você deve fazer Dois mil Você tira o seu mil fora E você já fica só Com a grana Que você ganhou na bolsa Ou seja O seu dinheiro Você já não está mais arriscando Então eu sugiro sempre Cara Entra com um contratozinho só Não entra alavancado Você vai ter ganho de qualquer jeito E faz tipo aí Cara Duas entradas num dia Deu certo Pula fora Três No máximo No máximo Deu certo Pula fora Essa é a melhor maneira De você ter consistência Agora se você ficar igual um louco Viciado Querendo entrar em tudo Que é porcaria Querendo entrar em tudo Que é sinal Querendo ganhar tudo Do mercado Num dia só Eu vi A probabilidade maior Que você vai se dar mal Que você vai ganhar num ponto E daqui a pouco Você vai estar devolvendo Que vai chegar num ponto Sua cabeça vai estar girando Que você já está fazendo merda Você não consegue Você não entra mais Em lugar nenhum Certo Você não entra Você não aguarde Você começa a ficar ganancioso Começa a achar o tal E não entra mais um Tipo Você não aguarda mais O sinal Da maneira certa Com paciência Como tem que ser Cara Senta sua bundinha Na cadeira Na frente Dessa posa Desse computador E diz assim Irmão Eu só vou entrar Na hora que tiver Tudo perfeito E alinhado Tá bom Quer ser extra conservador Entra no sinal Do 2G Quando os dois Aqui eu estou entrando Somente no gráfico Entra no sinal do 2G Quando tudo tiver Alinhado Tá Os três estiverem alinhados Porque você vai ter Um terceiro sinal Um terceiro sinal Tá Então a probabilidade De ganho É ainda maior Tá bom Não bote Para ganhar 10 pontos 15 pontos 20 pontos 100 pontos Não inventa Pega pouquinho Pega de colherinha Todo dia um pouquinho Vai aumentando O seu financeiro Tá E ao invés de aumentar O número de pontos Mais tarde Com o financeiro Já mais forte Você começa a aumentar Você começou a ir com mil reais Com um contrato Você fez dois mil reais Aí você passou Para dois contratos Você fez três mil reais Você passa Para três contratos Você passou Para quatro mil reais Você passa Para quatro contratos Né Ou Eu até acho Que você deve Dobrar o seu financeiro Antes de dobrar O número de contratos Que você tem Tá Por exemplo Se eu tenho mil reais Eu quero fazer dois mil Aí se eu fizer dois mil Eu vou ficar com três Não é isso E aí eu vou Para dois contratos Tá Quando eu tiver três Eu quero ir para cinco Aí eu vou para Não sei se exatamente Dobrar Porque seria um de seis mil Mas cinco Aí eu vou para três contratos Porque aí você vai ter Cara Um fôlego muito maior Para trabalhar E toda vez que você Que ele voltar um pouquinho Você não vai ficar tão assustado Porque você não vai estar Com uma grande alavancagem Tá Agora é só aguardar Um pouquinho o sinal Eu fiz uma entrada manual Aqui tá Porque eu não houve troca De barra aqui Mas eu tive aqui Um gatilho Vermelho A favor dos dois Histogramas vermelhos Tá Eu até entrei um pouquinho Atrasado Que eu não estava Prestando atenção Ele deveria ter entrado Lá em cima E já teria saído aqui Com quatro pontos Essa é a grande verdade Tá Eu até vou diminuir um pouquinho Acho que não tinha necessidade Mas eu vou diminuir um pouquinho A contagem desses pontos aqui Deixa eu fazer o seguinte Aqui Deixa eu colocar isso Primeira coisa Colocar isso em pontos E ao invés de quatro pontos Eu vou pegar aí Provavelmente eu entrei Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu entrar em cima Quantos pontos eu tenho Dois pontos Eu vou pegar dois pontos Que é a metade Tá Ó É a metade do meu Eu botei dois pontos e meio Até botei um pouquinho mais Deixa eu botar meu Meu stop Eu vou até botar meu stop Mais curto Porque se botar Eu não perco muito Pelo fato de eu ter Entrado atrasado Não se deve Entrar atrasado Evidentemente Tá Mas tá tão Tá dando um ponto Um ponto e meio Tá Eu dividi né Eu tirei aquela diferença No meu ganho Tá Foi o que eu fiz Obviamente pelo meu ganho Eu já teria Deixa eu ver aqui Deixa eu passar pra cá Pra gente conseguir enxergar O que ele tá fazendo Ó Pela entrada Se a entrada fosse aqui Teria dado Já teria dado ganho Na verdade Tá lá Dois pontos Dois pontos Eu botei dois pontos e meio Se eu tivesse batido dois pontos Eu teria saído agora E aí vocês conseguem ver A importância Tá De centrar Junto com o sinal Cara Junto com o sinal Ou seja Essa pode ser a diferença Entre vocês ganharem E vocês perderem Vamos continuar olhando Aí ver o que vai dar Se vai me estopar Ou se vai A família ganha Então vocês podem estar colocando Por exemplo Visual bot Para estar fazendo as entradas Em modo automático Vocês escolhem a estratégia Que vocês querem Tá Eu não acredito Eu não acredito Vou até perguntar Mas não acredito Eu acho que não existe Como você dividir Estratégias diferentes Entre a mesma regra Por exemplo Dois Ou três tipos Diferentes de combinação Porque você consegue combinar Até quatro Cinco Candles Barras da mesma cor Cores diferentes Se você quiser Mas separar isso Em grupos Né Para você ter Ah Eu Essa aqui é uma combinação Se der essa combinação Entra Se não der essa aqui Nesse grupo Um grupo dois Entra Se não der Um grupo dois Grupo três Bem interessante Bolsa bombando Por enquanto Graças a Deus Finalmente Acredito eu Que ele vá Lá embaixo Tá Estou até com medo De pegar meu stop Aqui antes De voltar Voltar a cair Fazer aqui um Tipo uma casinha Alguma coisa Aqui Um pivôzinho E Antes de continuar Caindo A minha entrada Está em Oitenta e oito A minha saída Em oitenta e cinco Cinquenta Deu? 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 Ui Deixa eu ter essa porta aqui Veja, eu estou botando Eu estou botando aí Dois contratos Mesmo Simulado Tá Sem alavancar Que é para mostrar para vocês Que vocês conseguem fazer dinheiro Sem alavancar Sem alavancar Sem querer colocar Dez, quinze, vinte, treinta, cinquenta Contratos Aí Tá bom? Vai devagarinho Vai na colherinha Porra Dez, quinze, vinte, treinta, cinquenta 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 Esperar o próximo sinal Agora sim Ele passou nessa área de progestão Deu um gatilho Mas tudo contra aqui Tá? Ó O gatilho foi dado aqui Contra Então a gente não entra E agora Ele fica zerado O visual bot aqui Fica zerado Aguardando se um dos dois Vai ficar vermelho Vai ficar verde Então aí Nós vamos ter agora Provavelmente um sinal Talvez demore um pouquinho Torcer obviamente Para que o dólar continue caindo Essa é sempre a nossa torcida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Aqui, por exemplo, eu tive um gatilho vermelho, ó, tá, e aí ele foi embora, tá, aqui eu tenho um gatilho vermelho, pode ver, ó, os dois estão vermelhos, ó, tá, se eu tivesse colocado visual, né, esses dois pontos aqui ele teria dado belas entradas. É aquilo que eu digo, gente, é paciência, tá, ciência da paz, né. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu tenho uma base, ó, e agora eu tenho duas bases nas partes de cima, vamos ver pra onde ele rompe, tá. E o visual, se vocês observarem, ele está como zerado. Não esquecendo da live que nós temos aí com o André, amanhã às 20 horas, tá bom. Opa, entrou. Torcer agora pra dar ganha. Vai dando mais dois pontos, dois pontos e meio, um ponto, dois e meio novamente, briscando dois e meio, três e meio, três, três e meio, de novo. Outra opção que você tem é fazer parcial também, pô. Você pode fazer uma parcial, por exemplo, com um ponto e meio, com dois pontos, e a saída final com quatro pontos. Isso é uma coisa que você pode fazer. Então, quando bater num ponto e meio, dois pontos, você já bota o dinheiro no bolso e depois se bota, né. Tá. Ao invés de sair tu com a mão cheia nos quatro pontos. Isso também é uma coisa que dá pra fazer, tá. Porque pode acontecer também, bater lá em meio, dois, dois e meio, como bateu aqui até três e meio, e depois voltar. É uma questão de opção, é uma questão de perfil seu. É uma opção que você vai ter que fazer, não adianta ninguém te dizer o que fazer. Aprenda uma coisa, gente, não corram atrás do que as pessoas te dizem, tá. Em termos de call, de sala, de analista, seja do que for, procura isso. Procura entrar por você mesmo e principalmente saber por que você está entrando. Essa é a parte mais importante. Porque quando você fizer isso, cara, você não depende de ninguém e você... É aquilo que sempre é dito, né. O mercado é meritocracia. Então, ou seja, você vai ganhar pelos seus méritos e vai perder também pelo seu demérito, cara. Você faz a coisa certa ou você faz a coisa errada. Então, o bônus e o ônus são todos seus, tá. Como ele estourou de uma forma tão rápida, o visual acabou, por mais que ele clique rápido, acabou entrando um pouquinho atrasado. Era para ter entrado aqui, ó. E aqui, como deu quatro e meio lá que a gente viu, já teria saído, né. Só que a explosão foi muito, muito rápida. Tá lá, batendo de novo nos três e meio, olha lá. Ó, 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 aqui, ó. Eu estou com a saída em quatro pontos, tá. Três, três e meio de novo. Falta meio pontinho para a gente zerar. E aí, depois disso aqui. E aí, depois disso aqui. eu paro por aqui e dá pra você ter aquela ideia completa de vários dias usando essa estratégia usando aqui agora mostrando pra vocês como visual bote né tá que é possivelmente é perfeitamente possível não é possivelmente é perfeitamente possível você ganhar e se você acha que você não tem condições psicológicas que você já toma muito tombo cara coloca o visual pensa no que você vai colocar para o seu ganho pensa no que você vai colocar seu loss antes de começar a operação e depois que iniciar não mexe mais tá não mexe mais esse é o melhor conselho que eu posso te dar e aí 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 Cara, eu sei que é meio assustador Às vezes você está lá e diz, porra, podia ter saído com dois pontos Com um ponto, com três pontos, está aí E aí ele volta um pouquinho, faz essa perninha Daquele pavio aqui, olha, tá Aí dá aquela assustada, ele já vai às vezes correndo Clica, tira, fora, zera Mas é exatamente aí que está o segredo É você confiar no indicador que você está usando Confiar na sua estratégia, confiar na sua mão O que mais derruba as pessoas não é indicador, não é mercado É o psicológico, cara, é o psicológico O medo de perder é exatamente o que faz você perder Porque às vezes você está com uma puta de uma estratégia Um puta de um setup e você treinou Você fez tudo bonitinho no simulador E de repente você não tem consulta, você vai para a conta real Você perde E aí você diz, porra, cara, onde é que está a diferença? Está aqui, olha, na sua cabeça Certo? Está na sua cabeça Aprenda a confiar na sua estratégia Por isso que existe o backtest, tá E aquilo que eu falei, gente Vocês vão fazer um backtest com o replay Não escolha um dia, tá? Não escolha um dia Vocês querem saber se o indicador funciona? Coloca ele para funcionar sem que vocês saibam Para onde? Não adianta Vocês vão estar se sabotando se vocês escolherem um dia Por isso que eu digo Se vocês estão pensando em ver algum indicador Vocês acham que o cara está mostrando, está legal Tem umas entradas legais Olha para ver se ele faz demonstrações em tempo real Não precisa ser em conta real Pode ser no simulador Mas tem que estar rodando em tempo real O gráfico tem que estar rodando em tempo real Porque senão, bicho O que impede o cara De querer pegar o dinheiro de vocês E estar lá colocando no replay de mercado Um dia que ele sabe que aquele indicador dele vai funcionar Que é uma maravilha E aí ele vai mostrar só os melhores dias para você E você não vai saber disso Porque ele está no replay de mercado E você não tem o indicador do cara para colocar na sua tela Então isso aqui é muito importante, gente Isso aqui é muito importante Tempo real Na cara Transparência Por isso que eu digo Gente, eu desafio qualquer um Me mostrem qualquer coisa que seja melhor do que o Max Collor Sabe por que eu falo isso? E eu falo isso há dois anos Eu falo isso há dois anos Porque não tem Não existe Pelo menos por enquanto Daqui a pouco pode ser até que apareça Um gênio aí que consiga fazer um negócio fantástico Fora de série E até eu vou querer Até eu vou querer Mas até que esse gênio Que venha fazer esse indicador fantástico Fora de série Melhor do que o Max Collor Antes que esse cara apareça Eu vou Continuar Usando o Max Collor E essa combinação Do Max Collor com o Max Turbo Ela é Fantástica Então a promoção aí que continua Não gosto nem de chamar de promoção, cara É uma oferta que eu estou fazendo para você Para que você entre para a família de uma vez E pare de entregar seu dinheiro Deixa eu tirar esse coisa daqui Pare de entregar seu dinheiro Que você venha para a família Max Collor É a simplicidade Vocês viram quanto tempo São meio dia e 43 agora Meio dia e 44 para ser mais exato E quanto tempo eu estou aqui sentado Para fazer Três ou quatro Eu não lembro se foram três ou quatro entradas E todas elas com Ganho Paciência Disciplina Foco Treino Tá certo? Então é Max Collor neles, garoto Tá? Você vai adquirir O Max Turbo Quando você entrar no site Você adquire o Max Turbo Certo? E eu vou estar mandando para você O Max Cobra Junto com o Max Turbo Você vai ter as duas estratégias Quando você adquire o Max Turbo Você vai ter as duas estratégias E eu vou te ensinar E eu vou te ensinar E a quarta-feira Nós vamos ter Nós vamos ter o A live Tá? Com o André do VisualBot E eu vou te mostrar Como você configura Tá? Configuração Para o VisualBot Se você quiser usar No VisualBot Pô Ronaldo O meu problema é que Pô Meu psicológico Eu não tenho tempo Eu não Trabalho a tarde Trabalho Cara Vai lá Coloque o VisualBot Na estratégia E deixa funcionar Coloque o seu ganho Coloque o seu loss máximo Se você tem mil reais Divide esse negócio Em cinco vezes Cara Perder 200 reais por dia No máximo É pra Não vou dizer que é impossível Nada Nesse mundo é impossível Cara Pra mim impossível É só Deus não existir Pra mim É a única coisa Que eu acho que é impossível Tá? Mas é muito difícil Cara Eu não acredito Que você vai ter Cinco dias direto No loss Não 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 De jeito nenhum Tá bom? Então é isso Gente Se quiser entrar Em contato com a gente Tem o nosso site Que é www.maxcolorneles.com.br Tá? Se você quiser ir direto Pra página Do Max Turbo É só colocar Barra Max Traço Turbo Certo? Ou hifem Pra quem preferir E lá Você pode fazer A aquisição direto Se você ainda tem Alguma dúvida Você pode entrar Em contato comigo Código de área 27 É lá do Espírito Santo Tá? 995165606 E me adicionar Ao seu Whatsapp No seu Whatsapp Ou no seu Zap Tá? E aí Você vai conseguir tirar Mais alguma dúvida Que você tenha Mas não Continue entregando Dinheiro Pro mercado Porra Para com isso Toma Uma atitude Cara Larga de ser Bundão Chega De entregar Dinheiro É paciência É uma Boa ferramenta O Profit Chart Pra mim É melhor Essa é a minha Opinião pessoal Mas é Continua sendo Até que me prove O contrário Você tem o Max Turbo Que é o melhor É Continua sendo Até que me prove O contrário E aí Só falta uma Terceira peça Disso Que é você E você Só vai ser o melhor Se você tiver Disciplina Foco E obviamente Treinar Essa é a sua Hora Você vai juntar Essa estratégia Fantástica Que eu acabo De mostrar Pra vocês Max Turbo E Max Colin Juntos E você vai ter A grande chance Da sua vida A grande chance De mudar De vida Aproveita Essa porra Dessa quarentena Que tá aí Fudendo com Todo mundo E treina Vai pro mercado Os caras Que tão usando Max Color Tão usando Max Turbo Tão usando Max Radar Os caras tão nem aí Que a quarentena Fica por 50 anos Porque os caras Tão fazendo O deles Dentro de casa Os caras Não precisam Sair dentro de casa Pra ir buscar O pão De cada dia Deles E você Tá aí Se arrebentando Trabalhando Se pudendo Arriscado Perder o emprego Se acha que já não perdeu Pra quê Por quê E ainda Um pouco Que ganha Joga fora No mercado Porque falta Uma atitude Eu não Eu não consigo Entender uma coisa Dessa Gente A resposta Tá aí É uma questão De atitude É só uma questão De atitude Eu digo sempre Se você continuar Somando um mais um A sua resposta Vai ser sempre dois Se você continuar Fazendo sempre as mesmas Coisas A sua vida Vai continuar sendo Sempre igual A sua vida Não vai mudar Se você não mudar Eu espero ver você Em breve Na família Max Cara Espero ver você Como tantos outros Me mandando feedbacks positivos Dizendo O Ronaldo Caralho Foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Agora Tem que ter disciplina Vocês viram Tem que sentar a bundinha Esperar o sinal E se você acha Que não pode fazer isso Usa O Visual Bote Se você não puder Fazer Ele vai fazer Por você Concordam comigo? Aí eu não consigo Entrar no lugar certo Eu entro atrasado É medo É psicológico Bota o visual Para fazer as entradas Pronto Acabou Fim de papo Ah não tenho tempo Desculpa do peidão Barriga inchada Né cara Eu não posso Eu não tenho tempo Eu viajo Tá aí Feito Abraço Fiquem com Deus Espero ver você Em breve Abração Tchau Tchau